Muito bem, pessoal. Então, a gente agora começa a gravação da nossa aula. Meu nome é Rafael Silva, sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é uma aula de Fundamento de Literatura Grega II. A gente discutiu agora há pouco ideias para o trabalho final e já aproveitava para comentar alguns dos temas sobre a exposição de hoje que tem relação com reflexões sobre a mimesis no período clássico ou do período clássico em diante, a partir de uma série de transformações que aconteciam na sociedade do período clássico, sobretudo Atenas, como a entrada da moeda, a entrada da escrita, que são ambas tecnologias de representação e tecnologias que, de alguma forma, permitem um certo apagamento da presença. Apagamento da presença em que sentido? No sentido de que, a partir do momento em que um texto é escrito, ele pode ser lido fora do contexto da sua produção e a mesma coisa se aplica à ideia de colocar valor, atribuir valor a mercadorias, a serviços, na medida em que isso leva a uma fungibilidade em que, por exemplo, um produtor não precisa levar a sua mercadoria até um lugar para trocá-la por outro, ele pode simplesmente vendê-la por por uma moeda e essa moeda, ela acaba transformando mesmo o estatuto das relações na medida em que é possível trocar tudo por tudo, como diz lá o Heráclito, no seu famoso fragmento em que ele está aí refletindo sobre o impacto da moeda nas relações humanas. E por que isso tudo parece ter a ver, então, com o advento de uma reflexão sobre a mimesis? Porque a mimesis é um pouco dessa ordem, da ordem da representação, né? Uma representação que, portanto, leva a um certo afastamento da presença. Quando um ator empregando a mimesis no sentido que, na República de Platão, é o sentido mais direto de mimesis, que é, então, a incorporação de um papel no seu gestual e na sua voz, então, fazer as vezes de um personagem como se fosse esse personagem, a gente tem um certo afastamento, por um lado, do ator da sua própria pessoa, então, a máscara leva isso, né? Quando eu coloco uma máscara, eu, de alguma forma, estou deixando de ser eu e estou me assimilando a um outro, mas, da mesma forma, enfim, a gente pode pensar que isso propõe ali uma representação de personagens, de papéis de outros tempos, de outros lugares, aí já pensando na mimesis num sentido mais lato, que se aplicaria, obviamente, também à poesia do período arcaico, né? Platão é bem claro com relação a isso na República, enfim, eu estou dizendo Platão, mas é sempre o personagem de Sócrates, né? Mas o personagem de Sócrates é bem claro quanto a isso na República. Há mimesis mesmo na poesia épica, né? Quando um poeta, ele troca entre narrar uma ação e incorporar a fala de um personagem na primeira pessoa, ele está adotando aí uma forma mesclada de mimesis e narrativa, diegese ou diegese, enquanto seria possível pensar numa forma de poesia que fosse narrativa pura, né? Então, só diegética e, enfim, ele dá como exemplo de tiramba, de tiramba do tempo dele, e seria possível pensar numa forma de mimesis pura, que são as formas dramáticas. Então, tragédia, comédia, drama satírico, onde a gente tem atores que simplesmente incorporam vozes de outras pessoas sem qualquer instância mediadora de narração. Então, enfim, na tipologia que o Platão propõe, é assim que isso funciona. E, a meu ver, todas essas são reflexões aí tornadas possíveis nesse contexto. Como eu disse, um contexto em que a moeda circula com cada vez mais frequência e a escrita circula com cada vez mais frequência. A escrita, ela é importante não só nessa medida de um certo afastamento da presença, sobre o qual falávamos há pouco, a partir do momento em que uma palavra é escrita, ela pode ser lida fora de contexto, ela pode circular para além do contexto de produção dessa palavra, o que, a princípio, não é válido para a palavra pronunciada em presença. Mas tem um outro dado importante que é, a gente atualmente considera que a escrita, ela tenha exercido uma influência considerável sobre a produção de tragédias, comédias, dramas satíricos e outras poesias desse período. A Atenas, do século V, ainda era de cultura extremamente oral. Então, a maior parte das performances da vida prática era executada em pessoa. Então, nesse contato, por meio da presença, bastando vocês pensarem aí que, por exemplo, partos eram feitos com cantigas que as parteiras cantavam, certos ritos de passagem da infância para a juventude, da juventude para a vida adulta, trabalhos no campo, trabalhos de tecelagem, canções de banquetes eram feitos junto com essas canções, que eram as canções elegíacas e as canções jâmbricas, enfim, muitos outros contextos de combate. A gente tem as canções de marcha, competições atléticas, a gente tem os epinícios, que celebram os vencedores nos jogos e por aí vai. Então, assim, é uma cultura muito oral ainda, a do período clássico, embora nesse período a gente comece a testemunhar aquilo que alguns especialistas chamam de uma cultura oral. Por oral, eles querem dizer o quê? Eles querem dizer que há certas performances que partem de um texto escrito e que são realizadas oralmente, ou seja, elas são recebidas por meio da escuta, mas elas já não são estritamente compostas por meio da voz apenas. Elas têm um apoio na escrita. Para citar alguns exemplos, a gente tem isso nos gêneros dramáticos, que eu acabei de citar, então, na tragédia. E por que é possível dizer que sim? Por vários motivos. O primeiro deles é que começam a aparecer imagens com pessoas escrevendo na cerâmica. Então, a gente tem imagens de jovens sentados com uma tabuinha no colo, enquanto aprendem a escrever. A gente tem imagens de pessoas ensinando, então, mestres, né, das primeiras letras representados em vasos. A gente tem muitos cacos de cerâmica, óstraca, com, enfim, basicamente nomes, né, de pessoas e tal, pequenas anotações, que aumentam muito nesse período, então, indicando que há uma difusão muito maior da escrita no século V do que nos séculos anteriores, e há muitas referências à escrita nas próprias tragédias. Segundo a Jennifer Wise, que tem um livro interessante chamado Dioniso Escreve, em inglês, Dionysus Writes, São mais de 90 referências à escrita em tragédias do século V, entre tragédias supérstites e fragmentos. Então, assim, é de fato muito constante isso. Só para lembrar um exemplo famoso aí, o Dioniso, no início das rãs, fala que está lendo a Andrômeda, né, do Eurípides, enquanto ele está viajando lá para o Reino dos Mortos, e, enfim, essa é uma referência interessante para nós, porque indica uma certa fruição até, por parte do público, pelo menos, desse material também por escrito, tá? Então, esses elementos aí apontam que as tragédias, mas certamente também as comédias, os dramas satíricos, começavam a ser compostos por escrito para essa apresentação posterior. Um outro elemento interessante para a gente pensar isso, é que o nome dado ao poeta, nesse contexto, é didáscalos. Então, é professor ou mestre. Há sugestões de que esse professor ou mestre era não apenas o professor ou mestre do próprio poema, Então, ele tinha que ensinar os atores esse poema, ele tinha que ensinar o coro, como cantar as partes corais do seu poema, mas que, nesse processo, ele ensinava também as próprias letras, tá? Então, essa é uma suposição que eu acho interessante, imaginando aí, enfim, processos de alfabetização em diferentes graus, em diferentes níveis, né, que não aconteciam necessariamente de forma igual ou homogênea, porque não era estatal, né, você não tinha uma educação pública. Então, é muito provável que os níveis de analfabetismo fossem altíssimos, né, os níveis de não-letramento nessa sociedade. Então, é interessante imaginar que, talvez, um poeta chamado didáscalos fosse o professor não apenas dos próprios poemas, das próprias coreografias, lembrando sempre que a poesia, nesse contexto, costuma ser dançada. Então, a comédia dançada, a tragédia dançada, tem muitas partes com danças, né, nos coros. A própria palavra coreografia compartilha essa etimologia com a palavra coral, né, então o coro, ele canta e dança. E o trágico, ou, enfim, o poeta, ele é visto como didáscalos, provavelmente conglomerando todas essas formas de ensinamento. Tanto é que, nas Hans, vocês devem ter percebido, num dado momento da discussão entre Hésculo e Eurípides, o Hésculo vai dizer que ao poeta cabe ensinar Apólis, né, e é por isso que ele não pode representar personagens más em cena, porque, dessa forma, ele estaria dando maus exemplos em seus ensinamentos. Então, o Aristófanes aí explora esse topos, né, da ideia de que o poeta, ele é professor da Apólis. Mas isso não é um topos que ele cria, né, isso já pré-existe, e, frequentemente, esses poetas, eles têm que usar lugares comuns para conseguir acessar o seu público. Isso é especialmente válido para a comédia. A comédia, frequentemente, compartilha de uma perspectiva conservadora sobre muitos eventos. Vocês podem imaginar aí representações de gênero, por exemplo, perspectivas sobre a guerra, perspectivas, não sei, sobre o trato com escravos, né, com pessoas escravizadas, mas não porque os próprios comediógrafos fossem conservadores, ou não necessariamente, mas sim porque boa parte do público era. E é preciso, para acionar esse público, recorrer a elementos compartilhados, né, em termos aí de crenças e tal. Então, tudo isso entra no advento dessas formas dramáticas, nesse contexto específico, e, na linha do que a gente conversou no nosso último encontro, com implicações muito interessantes. Porque, a partir do momento em que você passa a ter a possibilidade, enfim, e a escrita, não estou sugerindo que ela seja inventada aqui, né, a gente já tem traços de escrita testemunhados por volta de 750, antes da Era Comum. Então, vejam, isso aí no início do período arcaico, mas são, de modo geral, exemplos muito específicos, muito localizados, e, com uma certa frequência, a escrita tem a ver com monumentos. Então, por exemplo, em Atenas, no período arcaico, há uma história de que Pisístrato e seus filhos teriam feito monumentos nas estradas, estão ligando as diferentes partes da Ártica, conectando-as com o centro, né, a haste, né, a cidade propriamente dita, de Atenas, e, nessas estradas, eles teriam colocado monumentos com frases de teor sapiencial, ao modo do conhece-te a ti mesmo, mas, segundo o que afirma, salvo engano, Aristóteles, lá na Constituição dos Atenienses, para competir com a sabedoria de Delfos. Então, algo como o bom amigo não faz mal aos seus amigos, ou, sei lá, o bom amigo tenta destruir os seus inimigos, e essa é uma frase de Hiparco, que Hiparco é um dos filhos de Pisístrato. Então, com frequência, a escrita no período arcaico, ela tem uma dimensão de performance, performance ela própria, por assim dizer, uma performance do monumento. Isso fica muito claro com certos epigramas, em que é adotada uma primeira pessoa do objeto, ou uma primeira pessoa da estátua, por exemplo. E aí, a gente imagina, né, passantes que, porventura, se aventurassem por ali, leriam aquela frase em voz alta, Então, eu, Aristóbulo, depois de muito navegar, aqui descanso o meu corpo. Não sei, eu estou inventando, não estou com nenhum epigrama fresco na cabeça, mas é basicamente isso. Então, a escrita, no período arcaico, ela tem muito essa dimensão, que é, de uma certa forma, uma espécie de extensão da performance. A gente pode imaginar, é uma performance do monumento. Quando a escrita passa a ser um meio de produção da palavra, então, imaginando aí o Hésquilo se sentando e compondo uma tragédia. Isso não é certo, tá? Isso não é historicamente constatável, mas a gente imagina que, entre Hésquilo, no início do período clássico, e Eurípedes, ali no meio, no final do século, os tragediógrafos têm começado a usar cada vez mais a escrita como meio de produção da palavra. E a implicação aí se torna, cada vez mais, é possível que um texto escrito por ele circule e possa ser lido fora de contexto. Então, fora do seu contexto de produção. Isso tem uma implicação interessante, por quê? Porque o texto ganha uma certa autonomia. Em que medida? Na medida em que, lido fora de contexto, alguém que se debruce sobre aquele material pode se perguntar, mas o que esse sujeito quis dizer? O que é isso? É aquilo que aparece tematizado no Fedro, de Platão. Um texto nunca responde em nome do autor. Quando você tenta inquirí-lo, ele vai só repetir a mesma coisa que ele já tinha dito antes. Isso aí é basicamente o Sócrates lá do Fedro de alguma forma se contrapondo a essa tendência da virtualização promovida por meio da escrita. Porque quando você escreve e o autor de uma determinada ideia já não está mais presente no momento em que essa ideia é recebida por alguém, de fato, ele não tem controle da recepção. A gente nunca tem esse controle, mas à medida em que a gente se afasta dessas modalidades de troca da palavra em presença uns dos outros, o controle vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais difícil de um autor tentar clarear, tentar, enfim, colocar em outras palavras o seu pensamento. Então, em larga medida, o que aparece lá no mito de Teut, ou Tote, no final do Fedro, é uma reflexão bastante comum desse período. Lá o Platão, ele coloca figurativamente essa questão da escrita, dos problemas colocados pela escrita, mas isso aparece no discurso do Alcidamante, que é um outro sofista desse período. Isso aparece tematizado pelo Isócrates. Então, isso está, por assim dizer, compartilhado por uma espécie de espírito do tempo e que parece, de fato, colocar muitos problemas e, de alguma forma, inaugurar muitas estratégias possíveis para essas pessoas. Vejam que essa ideia de escrever um poema, e aí esse poema, enfim, vai ter materialmente uma ideia de totalidade, porque ele vai estar colocado num rolo de papiro, e ele pode ser literalmente carregado numa bolsa, isso traz uma série de modificações na forma como a canção é vista. Por quê? Olhem para vocês depois terem uma ideia como há discussões sobre toda a produção de canções do período arcaico sobre o fim delas. É muito difícil você chegar na Elíada, na Odisseia, na Teogonia, Trabalhos e Dias, e qualquer outro poeta do período arcaico e falar ó, cheguei aqui no final do poema. Então, assim, há muitos debates desde a Antiguidade até os dias de hoje sobre onde a Odisseia acaba, sobre onde a Elíada acaba, sobre onde Trabalhos e Dias, Teogonia, acabam. E isso se deve não apenas a, digamos, um problema da nossa conformação moderna de falar não, mas não é possível que esse poema acaba assim. Mas isso já era compartilhado pelos próprios antigos e, de fato, digamos, sintomático de que esse material, quando cantado pura e simplesmente, ele podia se desenrolar infinitamente. Não tem fim a princípio. Uma canção não precisa ter um fim pré-estabelecido. A performance frequentemente vai ditar até onde uma canção pode ir. Então, essa forma meio inacabada desse material arcaico e os vários debates, né, não, mas talvez a Odisseia devesse acabar na cena em que Odisseu está com Penélope na cama. Isso é um debate que foi muito comum lá na Alexandria do período helenístico. Então, as pessoas achando que aquilo que vem depois parece meio episódico com relação ao tema central da Odisseia, né. O mesmo valendo, sei lá, para Ilíada, né, terminar com o funeral de Héctor, a Teogonia de Exíodo tem todo um debate se ali haveria uma espécie de ponte entre o que é o grosso da Teogonia e o que é o catálogo das mulheres, por exemplo, porque começa ali uma espécie de catálogo, né, de figuras femininas e tal. Enfim, a meu ver, tudo isso tem a ver com o que é próprio de uma cultura da canção e pode, portanto, se desenvolver indefinidamente por oposição ao que é uma cultura da poesia ou se quiserem uma cultura do poema. Porque o poema nessa chave, né, composto por escrito, ele é dotado de uma materialidade que tem início, meio e fim. Isso é constatável em termos, inclusive, métricos, né. Você pode medir o início, meio e fim de um poema colocado por escrito. E não é à toa que a figura do poeta, enquanto o que faz algo, então, o que, portanto, lega um determinado produto, surja nesse contexto e passe a ser empregado cada vez mais nesse contexto. Aqui, eu estou fazendo alusão a um livro do Andrew Ford, que eu mencionei para vocês no nosso último encontro síncrono, que, se não me engano, se chama Origins of Criticism, né, ou Origens da Crítica, onde ele vai defender essa ideia, a meu ver, de forma persuasiva, de que a noção de poesia, enquanto o processo de produção de um poema, a noção de poeta, enquanto o de fabricante de um poema, e a noção de poema, enquanto produto desse processo, entra em jogo aí por volta de 550, mas só ganha entrada social mesmo no período clássico, aparecendo tematizada, por exemplo, por Heródoto, depois por Isócrates, por Platão, evidentemente, inclusive, no que diz respeito àquela ideia de que um poema tem que ter início, meio e fim. Isso aparece, salvo engano, no Gorgias, é retomado no Fedro de Platão e também no Isócrates. A ideia de que um poema é dotado de unidade. Vejam que essa questão da unidade vai ser fundamental para a reflexão do Aristóteles na poética. A única das tais unidades clássicas que aparece na poética é, de fato, a unidade de ação, a unidade do poema enquanto representação de ações. Mas, nisso, ele é debitário dessa tradição que eu acabo de elencar. Isócrates, Platão e Gorgias refletindo sobre o poema enquanto esse produto, esse produto acabado. Então, essa é uma das consequências, por assim dizer, desse processo no período clássico. Uma outra consequência ligada a isso, nós comentamos brevemente agora há pouco, é a responsabilização desse poeta. Porque, na medida em que ele é produtor de algo, ele passa a ter que responder por esse algo, responder de diferentes modos. Por exemplo, eu mencionei que o Heródoto, nas histórias, narra o evento de quando Mileto teria sido tomado em 495 antes da Era Comum por ocasião da vingança dos persas contra a revolta dos jônios, a revolta jônica e o Frínico teria representado em cena a tomada de Mileto no ano seguinte, em 494 e feito o público sair da sua representação tão desmotivado, tão desencorajado, entristecido, que ele teria sido processado pouco depois e multado, uma multa de valor altíssimo, com o texto impedido de voltar a ser representado. Então, a gente nem tem esse texto da tomada de Mileto do tragediógrafo Frínico, mas essa informação é muito interessante porque ela nos indica que Frínico, portanto, representou em cena uma tragédia de eventos recentes, então, de eventos históricos recentes, como Hésquilo faz com os persas, mas, diferentemente do que Hésquilo, então, fez depois, Frínico tinha representado os sofrimentos dos próprios atenienses, lembrando aí que os atenienses trabalham com a ideia de serem, por assim dizer, a origem dos jônios, então, parentes de Mileto e, nesse sentido, a tomada de Mileto seria a representação dos sofrimentos dos próprios jônios, então, dos próprios atenienses, em certa medida. Para não dizer que isso é um caso esporádico, cerca de 70, 80 anos depois, o Eurípedes teria sido processado, segundo a informação do Aristóteles na retórica, por colocar na boca de um jovem nobre, Hipólito, aquela frase que se torna infame que é a língua jurou, mas o pensamento não, e com isso ele, a princípio, estaria justificando a possibilidade de quebrar o seu juramento, ou seja, de não arcar com a própria palavra, de não, enfim, seguir o que tinha sido jurado. Evidentemente, na ação do Hipólito de Eurípedes, o jovem mantém o juramento, inclusive arca com as consequências disso, porque ele morre no final por conta de uma maldição do próprio pai, mas o que parece ter deixado os intérpretes, o público dessa tragédia, digamos, desconfortáveis, é justamente o fato de que um personagem nobre pudesse dizer algo tão vil de alguma forma influenciando o público ali presente. Aí está em jogo essa ideia de que a tragédia, a comédia, mas a gente pode dizer basicamente qualquer poesia nesse contexto, é vista da perspectiva de seus ensinamentos para o público. Algo que vai ser explorado de forma brilhante por Aristófanes nas rãs, peça sobre a qual a gente vai comentar agora alguns elementos. Mas todo esse contexto que eu tentei de alguma forma resumir aqui para vocês, de mudanças no estatuto do poeta por oposição ao do cantor, é muito importante para compreender o que se encontra em jogo nas rãs do Aristófanes, mas também em muitas outras obras desse período. um aspecto fundamental é o de que se no período arcaico um cantor é não apenas o performer, mas é de alguma forma o responsável por ser porta-voz da divindade, ele sempre reivindica a divindade como a fonte última daquilo que diz, no período clássico com o advento dessa função poeta, por assim dizer, para se apropriar de uma ideia que está no Foucault quando ele fala de função autor, essa função poeta ela permite que se divida entre a performance e a criação poética, porque você tem então o tragediógrafo ou o comediógrafo e você tem por outro lado o ator, o Hipocrites acompanhado do couro, esses performers, esses criadores. Da mesma forma, nos discursos em prosa, você passa a ter a possibilidade de existir um logopoiós, que é o escritor do discurso, então, logo poiós, poiós, o que faz, logos, o discurso, e por outro lado você tem o orador, o que fala, e é por isso que você passa até a possibilidade de que um Lízias, por exemplo, escreva discursos jurídicos que não vão ser lidos por ele, ele escreve discursos por encomenda, Isócrates, basicamente, se propõe a ensinar como fazer isso bem, larga medida, a filosofia que o Isócrates reivindica é uma educação na prática dos discursos, muitas das reflexões do Platão ali no Fedro tratam disso, se vocês se lembrarem, qual é a mise en scène do Fedro? É o Fedro que chega com o discurso anotado de Lízias, ele lê o discurso para o Sócrates, o Sócrates ridiculariza o discurso, basicamente desmonta o discurso, mostrando a sua falta de fundamento, e diz como o autor desse texto não está aqui, enfim, eu consegui maltratar o texto inteiro como a gente maltrata um órfão quando está longe dos pais, enfim, quando está longe de outras pessoas, porque ele é desprotegido do próprio pai, ele está desprotegido dos próprios pais, e, enfim, tudo isso faz parte desse, enfim, desse ambiente, portanto, que está refletindo sobre o que é escrita, o que é a responsabilização pela palavra escrita ou pelos discursos, dos discursos, Tucur, e isso, portanto, não se restringe ao âmbito da poesia, embora a poesia seja o nosso objeto principal aqui nesse curso de fundamento de literatura grega, dois, daria para pensar no que isso tem também em termos, em termos de implicação para a prosa, eu citei aqui os discursos, né, jurídicos, os discursos forenses, mas a gente poderia pensar na história, Heródoto ao que tudo indica, escrevia as suas histórias, mas ele as lia em performances públicas, tá, então, ele também é uma espécie de logopoios, tá, de escritor de discursos, essa tradição que remonta lá, né, a Jônia, que tem figuras importantes de reflexão aí sobre a prosa por escrito, mas isso chega em Atenas por meio de Anaxagoras, por meio do próprio Heródoto, e depois vai culminar, de certa forma, em Tucídides, que escreve discursos para serem lidos, né, ali é como se o discurso escrito ganhasse uma certa autonomia e pudesse existir por si só, né, o que tema eis aei, né, uma conquista para sempre, isso é lido muito frequentemente na chave de que a história contada por ele ao seu modo é uma conquista para toda a humanidade, é uma possessão que deve ser mantida por quem queira conhecer o gênero humano, mas a gente pode ler isso numa chave mais material, mais objetal, se quiserem, que é a materialidade desse tema, né, vejam aí esse sufixo, né, ema, que é o mesmo de poiema, que chama atenção para a materialidade, para a existência física desses materiais, então, tudo isso aparece aí no pano de fundo do que vai ser debatido pelo Aristófanes em várias das suas comédias, as nuvens, sem dúvida, mas aquela que, de alguma forma, vai nos ocupar hoje, As Hans. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas, salvo engano, em junho ou julho desse ano, no teatro de Epidauro, na Grécia, aconteceu uma representação das Hans, que foi transmitida pelo YouTube, infelizmente, eles não deixam essa gravação lá, mas, se alguém viu, pôde se deliciar com uma montagem muito moderna dessa peça, que, basicamente, incorporava elementos de circo à representação das Hans, muito jogo corporal, e eu achei brilhante, assim, eu achei, de fato... Eu assisti. Ah, você assistiu, Sofia? Eu lembro de você colocando comentário no chat. Foi, foi bem legal. É, foi incrível, e, de fato, traz muito do que deve ter sido, assim, o sentimento de um público presente ali nessas performances antigas, porque esses textos, eles, às vezes, são recebidos de forma muito cerebral por nós, mas é fundamental que a gente lembre que tinha música, tinha espetáculo, né, assim, tinha, então, um jogo com cores, figurino, certamente, muita dança, e isso tudo se perde, infelizmente, na transmissão, né, o que chega para nós em larga medida dos textos. A gente tem algumas representações de cerâmica que dá para tentar depreender algo da ordem de máscaras, algo da ordem do figurino, até de uma certa mise-en-scène, mas, infelizmente, a performance se perde, e é de se imaginar, pelo que diz o Aristóteles na poética, que esse elemento do espetáculo, né, o que ele chama lá de epopoia, é, eram um dos aspectos mais importantes para o público, não é o que o Aristóteles considera o mais importante, porque ele está pensando ali num uso pedagógico da tragédia, pelo menos na leitura como eu faço, a poética é um esforço do Aristóteles de refletir sobre, digamos, para que serve a poesia em termos educacionais, em termos pedagógicos, então, não é necessariamente o objetivo de um participante da performance, né, um participante do público quando ia frequentar uma comédia, uma tragédia no século quinto, acho que não, né, acho que a maior parte do público não tinha essa pretensão de sair dali tendo aprendido alguma coisa, é muito da ordem de, a gente pode pensar de uma experiência religiosa sim, né, isso jamais fica apagado do horizonte, são representações dramáticas em honra ao Deus Dioniso, Deus que está literalmente presente na performance, então, a gente tem um festival mais amplo chamado as Dionísias ou as Grandes Dionísias em que a estátua do Deus é retirada de um templo mantido à parte, fechado durante o resto do ano e essa estátua segue numa procissão que percorre as ruas da Ática, né, as estradas da Ática e chega até o centro de Atenas no teatro de Dioniso onde ela é disposta sacrifícios ocorrem em homenagem ao Deus tem todo um debate sobre como acontecia esse festival em termos práticos há sugestões de que a princípio a estátua fosse levada até a Acrópole que lá os sacrifícios aconteciam acompanhados de cantos rituais depois os membros os participantes da procissão desciam com a estátua para o teatro de Dioniso onde ocorriam as performances de tragédia drama satírico e comédia durante três ou cinco dias então enfim há muito debate sobre os detalhes desses festivais mas o que nos interessa aqui é não perder de vista então que o público ia participava desses eventos com propósito religioso sim mas obviamente com propósito de recriação era um momento de comer carne era um momento de beber vinho era um momento de assistir a belas performances de canto certamente parte do público participava então é possível que você tivesse conhecido entre os membros do coro de algumas das peças dramáticas ou dos de tirambos os coros de tirambos eram muito mais numerosos porque cada uma das dez tribos tinha um coro de cinquenta membros então eram quinhentas pessoas diferentes participando dos coros de tirambos Atenas devia ter lá seus trinta trinta e cinco mil cidadãos então lembrando cidadãos não quer dizer todo mundo isso é cerca de dez por cento da população então enfim a população total de Atenas é estimada em cerca de trezentos e cinquenta mil pessoas nesse período mas pensando aí trinta e cinco mil cidadãos né que são os núcleos por assim dizer dos oico das famílias das casas é de se imaginar portanto que com frequência as pessoas conheciam alguns dos participantes nas performances tá então isso tudo fazia parte da experiência uma experiência que portanto tem muito pouco a ver com aquilo que nós sentimos quando nós vamos por exemplo num show de rock ou num concerto né a gente frequentemente vai lá numa chave de consumo de cultura de massa se a gente não conhece ninguém que tá performando enfim a gente não tá envolvido emocionalmente enfim a gente até pode se envolver com a arte né mas com as pessoas ali é raro né pra esse pessoal na antiguidade não essa experiência familiar né de um contato era muito importante inclusive contato com a própria divindade por isso isso apareceu no comentário de alguém eu não vou lembrar talvez seja do próprio Rafael sobre a questão do ateísmo né entre os antigos é muito raro né a gente ter indicações de uma descrença total nos deuses e isso porque os deuses eles são literalmente presentes no cotidiano dessas pessoas às vezes na forma de estátuas como eu sugeri né não era a estátua de Dioniso que estava presente lá no teatro era Dioniso enfim usando um termo anacrônico mas encarnado na estátua a estátua é Dioniso naquele contexto mas também porque os deuses se manifestam no corpo humano então por exemplo quando eu estou excitado sexualmente é Afrodite que está em mim quando eu estou embriagado é Dioniso quando eu tenho um momento súbito de compreensão de alguma coisa é Atena que se manifestou e obviamente para não falar dos fenômenos atmosféricos que tem consequências muito reais quando acontece uma tempestade é a fúria de Zeus quando acontece um maremoto é a fúria de Poseidon né então assim se perguntar você acredita em Poseidon quando no mês passado um navio naufragou por conta da fúria dele ou você acredita em Dioniso quando na noite passada você embriagado destruiu uma estátua não tem exatamente muito sentido né isso passa a ter sentido quando a forma de compreender esses fenômenos atmosféricos esses fenômenos fisiológicos se naturaliza né ou se desdiviniza não sei desteologiza e aí um certo encantamento dos fenômenos se perde mas isso certamente não acontece com sabe com muita disseminação na antiguidade pelo menos não na antiguidade pré-cristã com certeza mas eu imagino que isso na verdade perdure por muitos séculos ainda né uma certa forma de compreender os fenômenos como manifestações da divindade a meu ver isso perdura assim pelo menos para a maior parte da população até a modernidade então é por isso que é tão raro ver qualquer tipo de argumento de ordem de ateísmo entre os antigos né de fato me escapa embora a gente saiba de acusações feitas por exemplo contra Sócrates mas aí não é de ateísmo né é da introdução de novos deuses novos cultos novas formas de compreensão da divindade enfim obviamente enfim são passos aí no questionamento da representação dos deuses que se encontram em Eurípides também mas eu acho que a acusação de ateísmo contra Eurípides ela é ela é estranha né ela é de alguma forma ela nem parece anacrônica a gente tem que ver como isso é colocado nas fontes antigas porque eu acho que de fato não se sustenta bem dito isso então a gente está no teatro né de Dionísio diante dessa representação que em termos de ação propõe algo que por si só já é muito metapoético né a premissa das rãs é metapoética na medida em que lá nós temos um Dionísio que preocupado com a situação de Atenas resolve que devido a morte recente de Eurípides e a morte recente de Sófocles não havendo nenhum outro grande tragediógrafo em ação só tragediógrafos medíocres resolve descer ao reino dos mortos para resgatar Eurípides a fim de que ele consiga voltar a fazer tragédia de qualidade entre os atenienses porque eu digo que essa já é uma premissa metapoética porque ela já está refletindo sobre o lugar da poesia então é uma poesia então as rãs é poesia e ela está refletindo ali sobre o lugar da poesia na pólis sobre a situação da poesia dramática no final do século quinto vejam que já parece haver nas rãs o reconhecimento de um certo cânone trágico porque ali obviamente os embates são maiores entre Eurípides e Hésquilo mas há uma referência muito elogiosa a Sófocles então nós temos ali já uma espécie de consagração desse cânone dos três que vai se confirmar nas décadas seguintes tá em 386 a gente tem uma lei prevendo a reencenação de tragédias antigas e por tragédias antigas é principalmente Hésquilo Sófocles e Eurípides e no final do século lá por volta de 320 a gente tem uma lei de Licurgo uma lei proposta por Licurgo em Atenas de monumentalizar esses três tragediógrafos então são erguidas três estátuas em homenagem a eles numa iniciativa que se faz acompanhar pelo estabelecimento seguro de seus textos e por isso eles querem dizer o que os textos já estavam sendo interpolados por atores que não satisfeitos com certas soluções dos poetas colocavam versos a mais modificavam uma coisa ou outra e ali o Licurgo estabelece que os textos têm que ser seguidos tais como estão escritos e depositados no arquivo de Atenas esses textos que depois são de alguma forma cooptados por Alexandria enfim eu não vou entrar aqui nos detalhes mas eles acabam em Alexandria e apenas cópias são enviadas de volta para Atenas então enfim é possível reconhecer na linha do que sugere um autor chamado Richard Hunter de que Aristófanes é um dos responsáveis por essa canonização dos três é certo que como eu disse há pouco para vocês os comediógrafos eles são frequentemente porta-vozes de anseios populares então é sempre difícil dizer até onde é uma idiosincrasia do comediógrafo até onde é algo que faz parte de um lugar comum compartilhado por outras pessoas de seu tempo isso por exemplo na representação de Sócrates como um sofista uma espécie de pré-socrático sofístico é difícil saber até que ponto ali é um jogo estritamente de Aristófanes e até que ponto aquilo é um compartilhado por seus contemporâneos a mesma coisa vale para essa valorização dos três Éstilo como um grande representante da antiga tragédia Sófocles um representante elevado de um momento de transição e Eurípides representado ali como uma espécie de demagogo né de tragediógrafo demagogo tragediógrafo enfim que apela para certas certos lugares populares que representa enfim de forma pouco tradicional as mulheres as pessoas escravizadas enfim em todo caso é isso que em larga medida se encontra em debate ali o legado da Atenas clássica é no final da guerra do Peloponeso que esse é um outro elemento histórico importante para a compreensão dessa tragédia Dioniso quando resolve descer ao reino dos mortos para resgatar um dos tragediógrafos pensa justamente que a tragédia é lição para a cidade que portanto o poeta ele é professor ele é mestre da cidade e que a cidade de Atenas tem necessidade de um guia dessa ordem mais do que nunca porque ela está à beira de ser aniquilada na guerra do Peloponeso por Esparta isso acontece em 405 o Eurípides tinha morrido no ano anterior o Sófocles também e Atenas vai de fato perder a guerra do Peloponeso em 404 então vejam como o timing aí é muito importante essa localização no tempo os dois grandes tragediógrafos morrem ali por volta de 407 406 Aristófanes escreve a sua peça conclamando a necessidade de um investimento por assim dizer em poesia de qualidade para que a situação de Atenas possa ser revertida mas no ano seguinte Atenas perde a guerra e enfim basicamente vai ficar aí alguns bons anos sem conseguir se reerguer embora consiga depois 390 380 se tornar uma potência enfim não equiparável ao que tinha sido antes mas em todo caso uma potência dentre as póleis gregas Esparta Tebas Corinto Argos e outras né bem então Dioniso desce com esse propósito eu já mencionei a cena em que ele menciona estar lendo a Andrômeda né de Eurípides e esse é um dado interessante para nós porque alude aí a presença da escrita não apenas na composição dessas peças por parte dos poetas mas também na digamos na recepção de parte do público desse material mas eu não vou entrar aqui em detalhes dessa descida ao reino dos mortos em que Dioniso se faz acompanhar por chantias há muito jogo aí com as expectativas do público acerca de papéis de gênero então Dioniso representado como uma pessoa né como uma divindade afeminada medrosa chantias contrariando as expectativas a princípio ele é esse escravizado muito perspicaz corajoso enfim isso tudo já faz parte de um jogo da comédia que vai eventualmente culminar lá na comédia nova com a representação positiva de pessoas escravizadas pessoas escravizadas malandras né assim muito espertas e tal e enfim isso tudo é muito interessante porque eles têm um encontro com Heracles e ali é tematizada a questão da catábase então dessa descida ao reino dos mortos como um lugar comum dentro da tradição grega a primeira né pelo menos enfim é difícil falar de primeira mas uma delas importante é a de Odisseu na Odisseia do canto 11 a gente tem a do próprio Heracles que já é um paradigma ali para a de Odisseu Heracles que desce para resgatar ou para pegar Cérbero e consegue liberar ao mesmo tempo Teseu a gente tem outra como a de Orfeu que desce para tentar salvar a alma de Eurídice né tentar trazê-la de volta à vida e isso é de fato um topos de heróis gregos nesse período vários tem aí nessa descida ao reino dos mortos uma espécie de consagração heróica e com Dioniso não é precisamente diferente mas é um pouco diferente porque ele já é um deus quando ele desce ou seja ele não é humano ele não está aberto a possibilidade de morrer e é um elemento que faz parte do seu mito essa descida ao reino dos mortos essa não é uma invenção portanto de Aristófanes há uma alusão ao fato de que Dioniso teria descido para resgatar Sêmele a alma de sua mãe e transformá-la em imortal essa referência muito posterior aparece no Clemente de Alexandria e a anedota é super divertida porque é dito que Dioniso não sabia o caminho e que ele vai interrogar um determinado humano para descobrir que caminho é esse e que esse humano fala para ele olha Dioniso se você me conceder favores sexuais eu te ensino Dioniso acha muito gostoso conceder favores sexuais para o rapaz e aceita e o rapaz ensina o caminho para ele ele desce resgata a alma de Sêmele e quando ele volta o rapaz tinha morrido e aí o Clemente de Alexandria que é um padre da igreja um dos padres importantes do século II III depois de Cristo em Alexandria diz que Dioniso então pega um galho de figueira corta os galhos faz um falo e com aquele falo supre a palavra concedida em cima da tumba do morto então é uma alusão ao uso de um dildo de um falo de couro é dito que ele enrola um couro em volta do pau e basicamente faz não sei como se chama isso mas uma forma de masturbação anal na tumba de Dioniso então vejam como enfim essa atmosfera do Dionisíaco ela para nós ela é muito estranha pensar que essa é uma divindade cultuada e que o Aristófanes está recorrendo a esse repertório quando ele faz Dioniso descer ao mundo dos mortos para resgatar um dos tragediógrafos mas é um elemento muito interessante porque isso mostra quão diferentes esses gregos esses atenienses do período clássico são de nós quando é que nós cultuaríamos um deus que pratica esse tipo de ações a princípio na nossa cultura muito judaico-cristã jamais mas é interessante isso ser dito como um aviso sobre essas diferenças bem o nosso tempo está se esgotando mas eu acho que para o que nos interessa aqui o mais importante é notar uma certa dicotomia na representação entre Hésquilo e Eurípides Hésquilo parece ser porta-voz de uma forma de concepção de poesia muito elevada muito pomposa e característica de uma Atenas aristocrática Atenas dos Marathonomahoi dos lutadores de Maratona veja Maratona foi a batalha que os atenienses venceram contra os persas em 490 antes da Era Comum uma batalha de terra ou seja uma batalha oplíptica em que esses guerreiros em formações nas falanges lutaram e venceram os persas então a sua poesia seria representativa disso de uma visão de mundo austera conservadora e isso se refletiria no seu estilo pomposo na sua linguagem Eurípides por outro lado seria representativo de uma Atenas sofística se quiserem de uma Atenas sofisticada já do império ateniense o império que era marítimo e que portanto tinha nas suas frotas os seus meios de distinção as frotas ao contrário das falanges oplíticas são meios populares de luta porque cada nau precisava de um conjunto muito grande de pessoas para ser remado e essas pessoas recebiam salário para participar dos treinamentos para participar dos combates elas não eram proprietárias do próprio equipamento como acontecia no caso das batalhas oplíticas então as frotas atenienses elas eram um instrumento de democratização e Eurípides ele é porta-voz portanto de uma certa visão de mundo mais democrática menos aristocrática mais aberta a influência dos sofistas do pensamento sofístico e portanto das formulações das estratégias retóricas dos sofistas e nessa contraposição entre essa forma de ver o mundo e a outra é que em larga medida Aristófanes delineia o conflito que a gente poderia dizer um conflito geracional ali na sua peça e encena o que da sua perspectiva parece a necessidade de um retorno a uma forma mais tradicional de pensar a poesia de pensar a educação e portanto de se manifestar em termos linguísticos em termos políticos em termos sociais evidentemente Aristófanes não era nenhum tolo de imaginar que um retorno a Hésculo seria possível ele sabe que uma vez passadas por todas as transformações que as reflexões dos sofistas que as próprias guerras as transformações sociais ali da segunda metade do século quinto implicava não tinha retorno mas ele defendia a necessidade de uma certa vamos dizer conversão a essa forma de ver o mundo e de se posicionar não é à toa que o resultado por assim dizer do conflito entre Hésculo e Eurípides termine com uma alusão àquele verso que eu mencionei para vocês que está lá em Hipólito porque Hades vira para Dioniso e fala muito bem você avaliou os dois você já conseguiu pesar os dois e há termos que vão ser depois muito explorados pela ideia de crítica da poesia que é ser crítico da poesia ser juiz dela e Dioniso é de fato juiz de uma batalha poética de uma disputa poética e Dioniso diz vou dar o meu resultado segundo aquilo que a alma escolher e Eurípides fala mas você jurou que me escolheria e a resposta de Dioniso é a boca jurou o pensamento não o meu escolhido é Hésculo ou seja Aristófanes faz uma alusão justamente àquele verso de Hipólito que tinha se tornado infame entre os antigos a meu ver sugerindo o seguinte o tipo de educação sofística que você Eurípides propõe não serve para a polis austera que nós queremos não serve para Atenas que deve ganhar uma guerra contra Esparta então vocês vejam como aquele contexto geral que eu comecei delineando para vocês pode ter parecido a princípio meio aleatório mas ele nos ajuda a compreender o que está em jogo na disputa entre Eurípides e Hésfilo o que está em jogo na avaliação da poesia proposta por Aristófanes tá enfim eu sei que haveria muitos detalhes a serem explorados aqui eu sugiro que vocês leiam essa comédia depois se já tiverem lido que bom porque ela vai ser fundamental para o desenvolvimento de um certo pensamento metapoético entre os gregos chegando inclusive ao Pseudo Longino no tratado do sublime obviamente passando por Aristóteles inclusive sobre os estilos o estilo elevado pomposo ao modo de Hésculo e o estilo rasteiro popular ao modo de Eurípides com influências inclusive sobre a retórica as discussões sobre retórica que depois vão ser propostas pelo Aristóteles e por outros beleza alguém tem alguma dúvida quer comentar alguma coisa eu sei que a gente chegou aí às 11h05 não tudo bem tudo bem beleza então eu vou parar a gravação 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 a gravação